Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, né, primeiro de tudo, como hoje é segunda-feira, eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E essa semana, com certeza, já estamos agora no pique, né, do evento final. Essa semana promete muitas novidades aí no Fortnite. Amanhã vai ter o evento da luta contra o Galactus e logo em seguida, claro, o lançamento da quinta temporada desse capítulo 2. Lembrando vocês que o evento vai acontecer amanhã, às 6 horas da tarde, aqui no horário de Brasília e às 9 horas da noite, no horário de Lisboa, lá em Portugal. Então, se você não puder acompanhar o evento, eu sei que o horário não é muito bom, né, principalmente aqui no Brasil. Muitas pessoas podem estar trabalhando, estudando nesse horário, né, ocupadas no geral. Então, se você, por algum acaso, perdeu o evento de amanhã, eu vou trazer o vídeo do evento o mais rápido possível aqui no canal, então fique ligado, ok? E olhem só, manos, um assunto que eu quero discutir hoje com vocês é sobre o evento natalino, que possivelmente vai acontecer aí já no comecinho da próxima temporada. No começo desse mês, a Epic Games publicou uma matéria lá no site deles falando sobre o evento Frosty na Fortnite, que é do modo criativo, mas que pode muito bem ter relação com o evento do Battle Royale também. Olhem só o que eles escreveram nessa matéria. O evento Frosty Fortnite da Comunidade Criativa retorna em 2020. Criadores, você está sentindo o calafrio no ar? O evento Frosty Fortnite está de volta. Nesse fim de ano, vamos lançar uma nevasca das suas fabricações mais frígidas para os jogadores de Fortnite curtirem. Envie e compartilhe uma central de boas-vindas, um jogo ou arte com temática de inverno, para ter uma chance de ver sua criação e destaque no nosso inverno encantado de criações incríveis. Em envios, devem exibir trabalhos originais e não serão aceitas ilhas inspiradas em filmes, jogos ou outras propriedades intelectuais de entretenimento. Eis alguns jogos do ano passado para ajudar a ativar sua criatividade. Então ali eles colocam alguns exemplos, tá ligado? E no finalzinho eles escrevem como enviar seu jogo do modo criativo do Frosty Fortnite até o dia 15 de dezembro. Conteúdos do jogo precisam ser enviados para o formular oficial para análise até o dia 15 de dezembro. Escolha a opção evento de temporada na lista de gêneros para sua ilha se adequar ao evento e configure uma câmera na sua ilha para que jogadores possam ter uma pré-visualização antes de entrar no jogo. Lembre-se de que você pode compartilhar as ilhas do evento Frosty Fortnite no Discord e no Subreddit do modo criativo, assim como no Twitter usando a hashtag Frosty Fortnite. Fique frio! Então tipo assim, basicamente é um evento no modo criativo. Se você quiser participar, tá ligado? Criar uma ilha e tudo mais, um lobby aí com o tema natalino, você pode enviar até o dia 15 de dezembro. Eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição do vídeo. Você pode conferir o formular oficial através dessa matéria também. Só que resumindo aqui, se eles divulgaram essa matéria do modo criativo que tem a ver com o evento de Natal desse ano, muito provavelmente vai ter então um evento de Natal aí no modo Battle Royale também. Bom, isso não é uma grande novidade, né? Afinal, todo mundo já espera que nesse ano tenha novamente o evento natalino, mas uma coisa que muitas pessoas estão me perguntando, estão com essa dúvida, é se na próxima temporada o mapa já vai ter um tema de Natal durante toda a temporada, tá ligado? E eu acredito que não. Tudo indica que o tema da próxima temporada vai ser um tema de espaço, de galáxia, e eu não acho que o mapa da próxima temporada, skins do passe, vão ter uma temática natalina, digamos que só por conta do Natal que acontece em uma data no ano, tá ligado? Eu acho que vai ter somente o evento de Natal aí durante duas, três semanas. O evento do ano passado foi muito legal, trouxe itens gratuitos, né, naquele chalé do quebranoses, foi muito insano o que a Epic Games fez no lobby do jogo, então eu acho que o evento desse ano possa ser bem bacana também. E como acabei de mostrar pra vocês, essa matéria já foi divulgada, né, que tem relação com o modo criativo, e como a galera já está começando a criar ilhas para o modo criativo com a temática natalina, eu acho, né, que o mapa do Battle Royale, no dia do Natal, né, durante o evento, só naquele período, vai ter uma temática natalina também, pode ter um evento muito insano, né, novamente, quem sabe com skins gratuitas, itens e tudo mais, mas por enquanto, claro, não tem nenhum vazamento a respeito do evento de Natal do modo Battle Royale, assim que tiver mais informações mais pra frente, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal, mesmo assim já deixa embaixo nos comentários o que você espera do evento de Natal desse ano, se você acha que vai ser parecido com o evento do ano passado, que surpreendeu bastante a comunidade, afinal, a Epic Games colocou skins gratuitas, né, uma coisa que nunca aconteceu antes, enfim, deixe nos comentários a sua opinião a respeito desse assunto. E, gurizada, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre um pequeno vazamento do evento ao vivo. Bom, eu não acho, né, que esse vazamento vai, digamos que, estragar a sua experiência, não é tão importante, mas mesmo assim, acho interessante compartilhar com vocês. Olhem só, de acordo com o Likramangui, na última atualização massiva que teve, né, da versão 14.60, foi adicionada uma mecha nos arquivos do jogo do Queen Jet fechado, e ele comenta que não é os Queen Jets de baixa resolução que aparecem voando no mapa logo no começo da partida. O palpite dele é que esses Queen Jets fechados estarão, né, digamos que durante o evento ao vivo, ou seja, eles estarão ajudando a combater o Galactus aí dentro do mapa também. E isso realmente faz muito sentido, lembrando que os Queen Jets têm a ver, né, com o tema da Marvel e tudo mais, e todo mundo sabe, né, que vão ser todos os heróis e os personagens do Fortnite versus o Galactus. Então, tudo o que tem no mapa, que é a criação, né, que tem a ver com a Marvel, possivelmente vai ser usado para combater o Galactus. A mochila jato aí do Tony Stark, quem sabe os robôs Stark, né, também estarão ajudando a gente a combater o Galactus, os Queen Jets aí dos Vingadores também, então tá aí, né, outro vazamento interessante, né, pelo jeito, aí digamos que durante o evento vai ter os Queen Jets ajudando a gente a combater o Galactus. E aproveitando aqui ainda o assunto do evento, hoje a Epic Games publicou, né, outra mensagem no Twitter falando o seguinte, o ônibus de batalha está carregado e pronto para ir, agora é só esperar o grandalhão, Galactus está no horizonte. Então tá aí, né, outro teaser, vou dizer assim, né, outra mensagem, melhor dizendo, que tem a ver com o evento final, né, o evento aí da luta contra o Galactus, um evento de extrema importância, que pelo jeito vai mudar, né, muita coisa aí na próxima temporada, de acordo com o Mostardão, esse evento vai ser de extrema importância mesmo, então fiquem ligados, o evento, né, como falei no começo do vídeo, vai acontecer amanhã, no dia 1 de dezembro, às 6 horas da tarde, aqui no horário de Brasília, e eu tô muito na expectativa, sinceramente, acho que vai ser um evento sensacional. E por fim, gurizada, o último assunto que eu quero comentar com vocês, é sobre a loja de itens. Bom, ontem à noite, então, né, foi lançado na loja o pacote do Bendyfish, olhem só que interessante, esse pacote já tinha sido vazado, eu já tinha mostrado aqui no canal, e ele contém uma skin, né, a skin da Sirene, se eu não me engano, a sua mochila, uma picareta, envelopamento e asa delta, e o pacote custa apenas 2.100 V-Bucks, se você comprar, né, você consegue 1.200 V-Bucks de desconto, então tá aí, né, outros itens, vou dizer assim, colocados no jogo em homenagem a uma pessoa, né, bem conhecida na comunidade, que é o Bendyfish, que é um streamer, um jogador profissional, recentemente, né, tem o pacotão do Nick, que também é um streamer bem famoso, então quem sabe no futuro, a Epic Games coloque, né, outros pacotes de itens que muitos outros streamers usam também, né, quem sabe algum streamer brasileiro possa ser homenageado aí pela Epic Games na loja de itens também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, se você tá na expectativa do evento final, e o que você espera pra próxima temporada, o tema do jogo na próxima temporada, ainda é desconhecido, o tema mais comentado, que faz mais sentido no momento, é um tema de galáxia, tá ligado, alguma coisa do tipo, e claro, né, como eu falei no vídeo, na próxima temporada possivelmente vai ter o evento de Natal, o evento do ano passado foi muito insano, então deixe nos comentários se você espera que o evento desse ano seja muito bacana também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like, é um maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado e mais notícias, novidades a respeito do Fortnite. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!